Bom dia, vamos começar, já tem muita gente online. Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Guilherme Xavier Rousseau, sou professor do Bioma Norte e do PPG Agroecologia da UEMA e da pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da UFMA também. Então, eu vou falar hoje de macroforma em geral, em particular amazônica, e o que ela traz para a gente, como seres humanos, através dos serviços ecológicos. Pode passar. Ok, então, o conteúdo, lembrar alguns conceitos básicos sobre os serviços ecológicos. Três princípios da ecologia do solo. Mais uma vez, é muito básico para todo mundo entender do que a gente está falando. Depois, a gente vai apresentar os domínios funcionais que a gente vai encontrar no solo. A serrapilheira, a risosfera, a drilosfera, a termitosfera, a mirmicosfera. E a gente vai discutir rapidamente as implicações para a microbiologia do solo e para a agricultura. Então, eu pergunto para todos, de onde vêm os serviços ecológicos? É com vocês. De onde vêm os serviços ecológicos? É com vocês. Todos os componentes do ecossistema, físico, biológico e químico. Alguém mais? A energia que flui nisso tudo. Ok. Então, a gente vai ver nessa aula, nessa apresentação, como a macrofona do solo, que é um dos elementos que vocês citaram, nos traz especificamente vários desses serviços. Então, vocês realmente acreditam que esses bichinhos pequenos e que a maioria acha nojento, tem algo a ver com serviços essenciais para a humanidade? Sim? Sim? Bom, então vocês são exceções. Até no mundo científico, muita gente desconfia disso. E até nas ciências do solo, a gente encontra ainda muita gente que trabalha com solo, ciência do solo, e que não considera a presença e os efeitos desses animais. Mas a gente está caminhando. Então, a macrofona, o que é? Então, aqui temos o comprimento do corpo, em micrômetros até milímetros, e aqui a... Não, aqui é a largura e aqui é o comprimento. Então, a macrofona, aqui temos as bactérias e os fungos, e aqui temos a megafona, ou seja, até os mamíferos que a gente encontra no solo. Então, a macrofona fica nessa faixa entre dois milímetros e aqui, 32. É uma divisão, obviamente, que não faz tanto sentido biologicamente, mas para a gente que trabalha no dia a dia, é prático. Ou seja, na prática, a gente pega todos os bichos que a gente consegue ver a olho nu, quando a gente mostra o solo. Então, a partir de dois milímetros de diametro, a gente consegue ver e capturar bem esses animais com métodos bem simples. Ok, então, os serviços ecológicos, eu fiz uma pergunta sobre eles, para começar. Então, pelo que eu entendi, vocês entendem o que são os serviços ecológicos. Só para lembrar, aqui o resumão do Millennium Ecosystem Assessment, que foi a publicação da ONU que definiu esses conceitos. Então, só para lembrar, aqui os serviços de suporte, que são os serviços essenciais que fazem com que os outros serviços aconteçam. Então, aqui está citado o ciclagem de nutrientes, formação de solo, produção primária, a gente pode adicionar a fotosíntese. E tem outros, como a água. Serviços de provisão, seja os bens materiais que a gente tira da natureza, principalmente a água, portável, comida, serviços de regulação, regulação do clima, regulação das enchentes, das doenças, purificação da água, etc. Serviços culturais, que a gente geralmente deixa por último, mas que a gente deveria sempre colocar em primeiro lugar, porque, na verdade, o nosso problema, como sociedade, no momento, o nosso principal problema é a nossa sobrevivência, ou seja, fazer com que a nossa sociedade não destrua o que sustenta ela, ou seja, os serviços ecológicos. E isso tem tudo a ver com a relação que a gente tem com essa natureza. Então, serviços culturais, aqui estéticos, espirituais, qual é a sua relação espiritual com a natureza? Se você destrói a natureza, provavelmente, você não está nem aí com ela, você não tem ligação com ela. Então, serviços educacionais, recreacionais, ou seja, de lazer, etc. Então, esses serviços que são, obviamente, diretamente relacionados com as funções dos ecossistemas, esses serviços têm uma relação mais ou menos direita com o bem-estar humano que está resumido aqui. Então, segurança pessoal, os bens materiais, a saúde, as relações sociais e a liberdade de escolha e de ação que está, como dizer, que está incluído nos direitos universais de todos os seres humanos, mas vocês sabem que, na prática, a maioria ainda dos seres humanos não desfrutam de praticamente nada disso, começando pelo acesso à água potável, que metade da humanidade não tem, e comida, que boa parte também não tem. Então, aqui, um resumo do que são os serviços ecológicos. E aqui, esse quadro preto, que é a diversidade, que foi colocada desse jeito porque ela é necessária para tudo isso funcionar. Então, o ser humano moderno tem uma atividade, enfim, através do seu desenvolvimento, destrói alegremente essa diversidade em um ritmo que é, muito provavelmente, catastrófico. Bom, então, como a maioria da plateia não conhece a ecologia do solo, eu vou enunciar três princípios muito básicos da ecologia do solo. O primeiro, o solo está vivo, então pode parecer brincadeira, mas como eu lhe falei, até poucas décadas atrás, quando você ia num congresso de solos, não tinha nenhuma palestra, nenhuma apresentação, absolutamente nada sobre a biologia do solo. Hoje em dia, por exemplo, na UEMA, na Universidade Estadual aqui do Maranhão, onde eu trabalho, principalmente, eu dou aula no curso de agronomia, que é o curso mais antigo da UEMA, curso superior mais antigo do Maranhão. A biologia do solo é optativa. Ou seja, os agrônomos formados no Maranhão podem não ter a menor ideia de como funciona o solo. Simplesmente. Ok, então, o solo está vivo, não é pura poeira. Então, poeira e um bilhão de bactérias por grama, um quilômetro de hifas de fungos, dois milhões de nematóides por metro quadrado, 20 a 300... mil acaros por metro quadrado, 500 a 300 mil macroinvertebrados. Então, muita gente vivendo nesse solo. Então, é difícil não considerar essa vida toda. Então, todos esses seres estão estreitamente relacionados, como a gente vai ver um pouco mais pra frente, para se adaptar às condições de vida no solo, que são bem difíceis. Antes de continuar, um livro extremamente relevante, para todo mundo, mesmo quem não trabalha com solo, o título é justamente Dirt, que em inglês significa poeira, significa lixo também, e também significa solo. Então, a tradução do título é operar a erosão das civilizações. Então, nesse livro, o autor faz uma revisão muito exaustiva, não, mas praticamente exaustiva, do manejo do solo através das civilizações, as grandes civilizações que a gente conhece. E a conclusão dele é que o mau manejo do solo é um dos principais fatores de queda das civilizações. Então, todas as civilizações caíram, desapareceram, porque não souberam manejar seus solos. Então, o tempo médio de vida de uma civilização é em torno de dois mil anos. A nossa tem dois mil e dezoito anos. A gente está chegando ao fim. Então, ler esse livro, realmente, extremamente importante, porque se a sociedade acadêmica e os tomadores de decisão não entenderem o que está acontecendo, de fato, essa civilização vai terminar rapidamente. Pode passar. Bom, então, do ponto de vista dos seres do solo, tem três limitações principais. Primeiro, a dificuldade de locomoção. Então, aqui a gente se locomove em um ambiente aéreo e é bem confortável. Imagine que a gente preenche a sala de solo de repente. Como vocês vão conseguir se mexer? Como vocês vão conseguir sair? Vocês não vão conseguir. Vocês vão morrer afogados. Então, os animais do solo têm que lidar com essa densidade no dia a dia. E eles conseguem muito bem. Outro problema, recursos de baixa digestibilidade. aqui temos uma bolinha de fenóis, que são moléculas aromáticas bem tóxicas e difíceis de decompor. E a maior parte da comida, que está no solo, está dessa forma. Muitas moléculas grandes, difíceis de decompor e até tóxicas. E o terceiro elemento, a umidade é muito estável. Então, a gente passou por um veranico e esses dias, aí os primeiros sentimentos do solo já secaram. Aí, de repente, vem uma chuva forte. Alarga tudo. Já dá para perceber que as condições mudam de forma drástica. Bom, então, esses organismos todos se adaptaram à vida no solo. E é no solo que a gente encontra a maior diversidade terrestre. Ok, então, aqui temos nesse quadro, nesse gráfico, representado aqui a capacidade de digestão, da menor para a maior, capacidade de bioturbação, ou seja, de se mexer, de mexer o solo, e a capacidade de respiração de aérea para aquático. Então, aqui em cima temos os micro-organismos. Os micro-organismos têm a maior capacidade de digestão. Eles são capazes de digerir praticamente qualquer coisa. Inclusive, todos os seres, praticamente, vão depender deles da sua digestão. ou porque eles são predadores de micro-organismos, ou porque eles usam os micro-organismos no seu tubo digestivo para digerir os alimentos. Como nós, nosso peso seco, 20% deles são micro-organismos do nosso tubo digestivo. Então, a maior parte dos nossos alimentos são micro-organismos que digeram eles. ou seja, do ponto de vista evolutivo, somos incubadores de bactérias. Nada mais. Do ponto de vista das bactérias. Ok, então, essa micro-farna aqui, ela preda micro-organismos ou se alimenta de matéria orgânica, mas ela vive em um ambiente basicamente aquático. a mesma forma vive em um ambiente relativamente aéreo, ela consome também micro-organismos ou matéria orgânica que ela digere com a ajuda desses micro-organismos e a macro-farna, por exemplo, a minhoca, ingere só a matéria orgânica e digere também através da ajuda dos micro-organismos. Tudo bem? Ok. Segundo princípio. O solo é um sistema hierárquico. Então, isso é extremamente importante de entender isso. Bom, é fácil de entender, na verdade. Então, qual é o principal fator que vai agir sobre o solo? Aqui, os processos do solo que são o resultado que nos interessa quando a gente quer produzir alimento, por exemplo, então, o primeiro elemento obviamente é o clima. A gente nas maiores escalas de tempo e espaço. Então, milhares de anos, quilômetros quadrados para o clima. Depois vem a argila e os nutrientes do solo. Por que a argila? Por que a argila tem destaque aqui? Retenção de água, que mais? Matera organica? Que que é argila tem um verco de matera organica? Então, tem uma relação entre a matéria organica e a argila? Bem, qual é? agregação de partículas? E de onde que vem isso? Por que a argila consegue agregar partículas, consegue se relacionar com a matéria orgânica? Os coloides, que é justamente essas partículas onde tem matéria orgânica e argila juntos. o que que a argila tem quimicamente? Cargas, exatamente. A capacidade de troca de cation que faz que a argila consiga fazer pontes químicas com a matéria orgânica, com outros minérios. Por isso, a argila é essencial no funcionamento, na fertilidade do solo. E aqui no Maranhão a gente tem muita argila no solo. Sim? Não. Os solos do Maranhão são muito pobres por causa disso. Bom, depois vem a vegetação e a matéria orgânica que, obviamente, deriva diretamente dessa vegetação. Depois, os engenheiros do ecossistema que são quem são os engenheiros do ecossistema? Minha, o caso? O que mais? Fórmigas? O que mais? Alain Confarna, de maneira geral, mas não todos são considerados engenheiros do ecossistema. Os engenheiros são os que modificam o ambiente físico do solo. Isso que é a definição. Mas a gente tem bastante discussão em cima disso. Ok. Os engenheiros e os micro-organismos. Então, como a gente viu no slide anterior, os organismos do solo dependem todos dos micro-organismos para a sua digestão. bom, então, dessa integração toda, vem, ou seja, são produzidos os chamados serviços ecológicos através dos processos ecológicos do solo. bom, então, princípio 3. Acumulação de atividades nas pequenas escalas produz efeitos nas grandes escalas. então, eu estava contando dos colegas da ciência do solo que não dão muita importância para os organismos vivos do solo é porque a maioria das pessoas vão conseguir perceber que uma entidade muito pequena consiga mover ecossistemas inteiros. Então, isso, acho que é uma falta de imaginação, mas, enfim, então, a acumulação, aqui temos coprolitos dejetos de minhocas, aqui, a acumulação desses coprolitos pequenos, mas em quantidades enormes, então, as minhocas, elas conseguem mover tanto solo por ano quanto um tratorzão com arrado supermoderno, então, em poucos anos ou séculos, essa atividade somada, então, não tem só as minhocas, tem minhocas, tem formiga, tem cupim, etc, etc, então, a atividade somada de todos esses seres leva a modificação, construção de paisagens inteiras e ecossistemas inteiros. Aqui temos um exemplo, aqui uma vista aérea, de uma paisagem que se chama Surales, na Colômbia, então, aqui é uma planície que é a Laga na época da chuva, tem uma lamina fina de água e as minhocas, elas vão colocar seus dejeitos concentrados e com o tempo elas formaram esses montículos, assim, que a gente vê, então, são áreas gigantescas que foram moldadas pelas minhocas. Então, aqui um exemplo que é muito fácil de entender, mas todos os ecossistemas, fora os ecossistemas boreais ou deserticos onde a gente não encontra muita fórmula no solo, são moldados pelos organismos do solo. Então, aqui temos um exemplo numa escala menor, uma parcela, 45 por 45 metros, aqui temos a densidade de minhocas chamadas de descompactantes, que fazem coprolitos pequenos com pouca estabilidade estrutural. Então, as bolinhas é quando a densidade das minhocas é acima da média e aqui nos quadrados quando é abaixo. Aqui a densidade aparente, mesmo princípio, aqui a densidade é alta, densidade aparente alta, aqui ela é baixa. Então, se vocês colocam uma por cima da outra, vocês veem que onde tem minhocas descompactantes, a densidade aparente é baixa. Então, são experimentos relativamente simples e a gente conseguir ver diretamente o efeito das minhocas, no caso, no solo. Pode passar? Bom, então, esses, rapidamente, em menos de meia hora, vocês são craques em ecologia do solo. Brincadeira, precisa de várias vidas para ser craques em ecologia do solo. É... bom, então, consequência desses princípios. Então, os ecólogos do solo definiram recentemente esse conceito de domínios funcionais, que seria o resultado da integração desses metabolismo que a gente viu. Então, aqui são os principais domínios funcionais, a serrapilheira, a risosfera, a drilosfera, a termitosfera, e a gente poderia adicionar a mermicosfera, que é a esfera das formigas. E o glicio, talvez, teria outra esfera para propor. o solo, mas... Então, pois é, são muitas esferas. Então, em teoria, todos os organismos do solo criam um tipo de ambiente que é, como dizer, que tem a sua cara, ou seja, que é moldado por eles. Mas, esses aqui são os mais relevantes para o funcionamento dos ecossistemas. Então, vamos lá. Vamos olhar rapidamente, pode passar. Esses diferentes domínios. Então, a serrapilheira, todo mundo sabe o que é a serrapilheira. É o domínio dos fungos e da mesofana, mas a gente encontra também, obviamente, bactérias e macrofana. Mas, os fungos e a mesofana são particularmente adaptados para digerir essas folhas, esses galhos frescos que chegam ao solo. O material é muito pouco digestível e o material enzimático realmente se encontra principalmente nos fungos. Ok. E a serrapilheira, nesse caso, ela ajuda muito através da fragmentação. Pode passar. Então, aqui, um exemplo que mostra bem o efeito da qualidade da serrapilheira sobre o solo. Então, aqui, de novo, é uma parcelinha dentro da floresta de alguns metros. Aqui, nesse canto, você tem uma espécie de árvore que se chama calea. Na verdade, o gênero não tem a espécie. Calea aqui e aqui uma dicorinha de genensis. Então, aqui temos a densidade de folhas da calea. Então, a densidade mais alta aqui, 3,5, e mais baixa por aqui. E aqui, a densidade de folhas da dicorinha, que, obviamente, vai decrescer à medida que você fica mais longe da árvore. E vamos olhar agora o solo. As minhocas. As minhocas se concentram aqui. 8 minhocas por metro quadrado, 2. E aqui, menos de 2. as raízes. Então, as raízes, 25, 30, aqui, menos de 10. Eu acho que são gramas por metro quadrado. Ok. Aqui, porcentagem de folhas com podridão marrom. 8 aqui, menos de 2 aqui. Porcentagem de folhas com podridão branco, 5 aqui, 25 aqui. Então, a gente vê nessa escala dentro da floresta que o tipo de folha que cai no chão vai determinar muita coisa no solo. Ou seja, cada organismo vai se adaptar às condições. Então, aqui, nesse caso, as minhocas não gostam da folha dessa árvore de jeito nenhum. Mas, podridão branca, sim, as raízes gostam de crescer debaixo dela. Aí, depois, provavelmente, as minhocas vão aproveitar, talvez mais fundo, talvez em outro momento vão aproveitar esse ambiente. Então, aqui, escala bem pequena, mas a heterogeneidade é muito grande. Então, quando você amostrar o solo, cuidado, porque se você amostrar aqui, você vai achar uma coisa. Se você amostrar aqui, você vai achar uma coisa totalmente diferente. Então, tem que amostrar tudinho. e se você faz uma média, você não vai entender provavelmente muito bem o que está acontecendo ali. Pode passar. A risosfera, rapidamente, que não é o tema do dia, mas é importante entender como funciona. É a zona de influência da raiz, obviamente, e da micorrhiza, que são os fungos que vivem em simbiose com a maioria das raízes. raízes. Então, o grande fato da raiz esfera é que até 30% do açúcar produzido a partir da fotossíntese, ou seja, o carbono da fotossíntese, vai para o solo. Então, as raízes estão jogando açúcar no solo. e para que que é isso? Porque as raízes jogam até 30% do carbono que elas fixam no solo. Exatamente. No caso, é o mutualismo, mas é justamente como os outros organismos, a planta precisa das bactérias para digerir a matéria orgânica do solo. E para isso, ela joga açúcar, que é uma fonte de energia fácil de aproveitar, e os organismos vão aproveitar essa energia para decompor a matéria orgânica. A planta não tem as enzimas para digerir, as bactérias sim. A planta tem a energia de sobrar, as bactérias não. Então, é uma troca. Então, isso é muito importante. Todos os organismos precisam das bactérias para digerir. Por isso que quando se mede a respiração do solo, a maior parte vem dessa zona aqui. Pode passar? Aqui, basicamente, como funciona a resosfera, a raiz avançar, o carbono, aqui se tem bactérias que não estão limitadas em energia, depois vem as bactérias limitadas em energia, e aqui, simbolizada pela ameba, a comunidade de microfauna que predá as bactérias. No caso do solo sem raiz, mas com hifa de fungo, aqui não tem entrada de energia, então as bactérias são todas limitadas em energia. Então, o funcionamento básico da resosfera é isso. Na verdade, é muito mais complexo do que isso, mas tem que começar em algum lugar. Pode passar? Então, muito mais complexo do que isso, então, aqui, um esquema que tenta resumir, mas que não consegue as relações entre o solo e a planta, então, são interações extremamente complexas, e é um lado da ecologia que está engatinhando, por isso não vou me estender sobre isso no momento. Pode passar? Bom, então, agora chegamos na trilosfera, que é uma das esferas mais importantes, um dos domínios mais importantes do solo. Por quê? Porque é a esfera das minhocas, basicamente, então, a zona de influência das minhocas, ou seja, as galerias, as câmaras, os copólitos, o conteúdo do intestino, as bactérias e esses midens que eu vou mostrar depois. Então, é analogo à risosfera ou serapiliera, o muco da minhocas tem o mesmo efeito que os exudados radiculares que eu acabo de descrever ou os lixeados da serapiliera. Então, é uma zona de intensa atividade microbiana ou de passar e atrás da minhocas vem essa trilosfera. Aqui um copólito, aqui uma galeria com copólito onde cresceu uma raiz. Então, essas estruturas são chamadas estruturas biogénicas porque fabricadas por um ser vivo. Então, o resultado disso, na escala macro, um solo auto-organizado, ou seja, se o solo se organiza em camadas, se tem agregação, se tem essas funções que a gente, essa morfologia, essas funções que a gente conhece, é em grande parte por causa da acumulação dessas estruturas. na escala micro, a minhoca na trilosfera cria sítios, microsítios extremamente favoráveis para os micro-organismos. Pode passar? Bom, então temos três trilosferas, na verdade. Uma que é das minhocas que vivem na superfície do solo, chamadas epigeicas. Uma das endogêicas que vivem dentro do solo, dificilmente vão na superfície, só em caso de perigo mesmo. E as anicicas que vivem, se alimentam na superfície, mas vivem no solo e tem galérias principalmente verticais. Então, essa classificação ecológica, ela vem da Europa e a gente não sabe se ela está muito bem adaptada com as minhocas daqui. Primeiro, porque a gente não conhece bem as minhocas da Amazônia e, segundo, porque é uma classificação meio subjetiva. Então, a gente está tentando, no momento, pode passar, validar ou invalidar essa classificação através dos chamados traços funcionais, ou seja, são os caracteres dos organismos, como aqui, vamos começar por um simples, pigmentação, também, o caráter que a gente pode medir facilmente dos indivíduos, a relação entre o tamanho e o peso, a força dos músculos, o desenvolvimento da moela, que serve para mastigar o solo, misturar o solo, e o desenvolvimento do tiflozol, que é uma estrutura do intestino da minhoca para se adaptar à digestão. E aqui as nossas minhocas. Então, a gente tem umas 10, 12 minhocas amazônicas que a gente, a grande maioria, a gente está descrevendo porque elas não tinham nome científico, são novas para a ciência e algumas minhocas europeias, asiáticas e africanas como referência. Então, o que deu isso? Pode passar? Então, em vermelho são as minhocas dos velhos continentes, digamos. Então, Europa, Ásia, Europa, Ásia, que cabem bem nessa classificação ecológica. Epigeicas, anécicas, androgeicas. aqui temos duas minhocas brasileiras bem conhecidas, androgeicas, e aqui as nossas minhocas do Maranhão, da Amazônia, Maranhense. Então, a maioria ficaram dentro da categoria androgeica e algumas ficaram com ponto de interrogação, ou seja, elas estão em cima do muro. Então, a gente tem mais minhocas para descrever, então a gente precisa incluir essas novas minhocas para chegar a uma resposta. A nossa premissa, digamos, é que é melhor usar os traços funcionais, ou seja, o que você mede diretamente na minhoca e que realmente é relacionado com o ambiente onde ela vive, do que uma categoria que pode ser pertinente, mas que é meio grosseira. Então, se você realmente quer entender a ecologia do animal, você tem que olhar ele e medir e dar mais trabalho, obviamente, mas tem que passar por isso. Então, a gente está caminhando para isso. Pode passar. Bom, então, só para ter uma ideia dessas minhocas, essas aqui, a californiana, a Esenia Andrei, são epigíquias que a gente usa para fazer composto, elas são exóticas, pode passar. Anícicas, aqui, europeias, pode passar. Aqui, uma epia anícica, que é o primeiro minhocosu do Maranhão, que a gente encontrou do lado da reserva biológica do Gurupi, ele é bem abundante lá. anícica, ele é anícica, mas com bastante pigmentação do corpo, então, ele deve também sair da sua galeria, o que não é comum, assim, para se alimentar ou para viajar, não sei. Pode passar. Aqui, o Pontus colex correturus, que é a minhoca que a gente mais encontra no trópico, ela é considerada invasora, na verdade, ela não é invasora, é a única minhoca que resiste ao ser humano, então, quando o ser humano chega, todas morrem e ela sobrevive, daí a gente chama que ela é invasora, não sei quem é o invasor, mas enfim. Aqui, é o padrão de galerias que essa minhoca faz, é um experimento bem legal de fazer, esse terrário aqui, pode passar. E aqui, as nossas minhoca são dojicas, encontradas na Amazônia Mariense, então, aqui no grupo Rosário, grupo Alcântara, Ilha do Livramento, pode passar. Essa aqui, eu não lembro. Aqui, grupo Alcântara, todas classificadas como Amazônia Mariense, pode passar. Bom, então, para quem não acredita que as minhocas podem ter um efeito relevante sobre o solo, aqui, uma brincadeira de minhocologo, um coprolito de minhoca, encontrado no pasto aqui, do lado, perto de Maraba, pode passar. bom, então, falando de gigante, aqui, um coprolito de minhocosu, esse minhocosu no Amapá, que acho que não está descrito ainda, tem até três metros de comprimento, então, é um animal bem consequente, que faz galerias de mais de dez metros dentro do solo, pode passar. e o que que esses coprolitos grandes têm de interessante? Então, aqui no microscópio eletrônico, a gente vê uma camada diferente aqui do resto, essa camada é uma crosta hidrofóbica, então, ela confere proteção a esses coprolitos. Isso que, quando chover, os coprolitos vão resistir mais do que outros agregados que você encontra no solo. Então, isso tem um efeito muito significativo sobre o funcionamento do solo, pode passar. Aqui, coprolitos que não têm essa camada de coprolitos bem menores, que não têm essa camada hidrofóbica, são outras espécies que a gente chama de descompactantes. Então, na natureza, sempre temos as espécies compactantes e as descompactantes espacíficas. Quando se perde a descompactantes, a tendência é compactar. A pontus colex, que é a minhoca que chega a invadir, invadir, as terras degradadas, ela tem coprolitos compactos, que pode causar compactação realmente ao solo. Pode passar. Bom, aqui um exemplo no Amapa, parecido com aquele ecossistema da Colômbia. Na época da chuva, o cerrado alaga, muitas partes alagam, uma lâmina de água fina, a mesma coisa, as minhocas vão fazer os coprolitos no pé das torceras. E aí, eles vão criar montículos, pode passar, que vão moldar o solo totalmente. Então, aqui parece que o solo foi pisado, perogado, mas não é não. É porque as minhocas escolhiam um lugar especifico nas torceras para defecar e assim modificam, moldam totalmente o solo. Pode passar. Quando vem a seca, as minhocas se enterram no solo e construem câmaras de resistência aqui e elas dormem até a chuva voltar. Pode passar. Então, toda essa atividade, todas essas estruturas têm um efeito drástico sobre a física do solo e sobre a sua química. Então, aqui tem um resumo da regulação da decomposição na trilhosfera com o tempo e as estruturas e o efeito sobre a matéria orgânica. Então, dentro da minhocas temos assimilação e fragmentação dessa matéria orgânica. Dentro do coprolito fresco vocês têm liberação de nutrientes. Esses coprolitos são colonizados muito rapidamente pelas raízes. Depois de meses ou anos, proteção física, porque o coprolito demora para se desfazer. E na escala de anos, décadas e séculos temos a organização do solo em perfil. Pode passar? Aqui um exemplo de efeito de curto prazo, mineralização do nitrogênio dentro do coprolito, são duas semanas, amônia e nitrato. Então, simplesmente, atividade de formação de nitrato dentro do intensa, dentro do coprolito que foi estimulada pela passagem do solo dentro do trato digestivo. Obviamente, as plantas vão gostar, gostam disso e vão atrás desse nitrato. Pode passar? aqui, meio prazo, 400 dias, ou seja, 15 meses, o carbono, conteúdo de carbono, o solo controle, ou seja, que não passou pela minhoca e solo que passou pela minhoca. Então, depois de 15 meses, perda de 11% do carbono orgânico do solo, no solo que não passou pela minhoca, somente 3% no solo do coprolito, ou seja, que passou pela minhoca. Então, isso tem implicações até pra regulação do clima, porque esse carbono, ele tá armazenado aqui, ele demora pra ser liberado. Então, tem um efeito muito significativo sobre a dinâmica do carbono. Aqui, como os nossos órgãos de fomento ainda não entenderam que a ecologia precisa de tempo, muitas outras ciências precisam de tempo, mas não, sempre são dois anos de projeto. Então, por isso, a gente usa modelos. Eu acho que não é assim, obviamente, uma solução satisfatória, mas, muitas vezes, é só isso que a gente tem. Então, a partir dos dados disponíveis, a gente modela aqui, o carbono no solo. Aqui, 89, 2019, o que teria acontecido com o carbono, carbono total, passivo, ou seja, o carbono que menos reage, e o carbono lento, que é o carbono unificado. Então, temos as curvas continuas do solo sem minhoca e as pontilhas com minhoca. Então, o carbono total tem mais, praticamente, 30% de carbono a mais, o carbono passivo, 4% a mais, e o carbono lento, 70% a mais. Então, segundo o modelo, as minhocas ajudam a estabilizar, não somente através da modificação física, mas através da modificação química, no caso da matéria orgânica, ou seja, modificação. Então, é muito interessante para a fertilidade do solo e a regulação do clima. Pode passar? Infelizmente, ninguém mediu durante esse tempo, se a gente tivesse medido, a gente teria muito mais do que um modelo. Ok, então, o que interessar mais na prática, é feito sobre o crescimento vegetal. Todo mundo come, ninguém faz fotosíntese entre a nossa espécie, então, é um tema relevante. Então, quando a gente olha os experimentos que foram feitos sobre a questão, 75% mostram melhor crescimento da parte aérea das plantas na presença de minhocas. O efeito é maior nos solos pobres em carbono, ricos em arreia e moderamente ácidos. A resposta das árvores é maior do que as gramíneas e maior do que as leguminosas. e varia de acordo com a espécie de minhocas. É meio óbvio, mas pode passar. Bom, então, aqui o exemplo mais drástico, essa planta, quem conhece essa planta? Orucum, isso. Então, orucum, sem minhocas, está trichinho. Com minhocas, está feliz. Pode passar. E então, aqui as várias plantas que foram testadas. Então, a resposta aqui do orucum é até 760% de crescimento a mais. É experimento em pote. Então, no campo tem que manejar. Bom, aqui o chá, aqui o noni, aqui a gramínea, mimosa, etc. Então, a maioria das plantas testadas gostam da presença de minhocas, ou seja, elas crescem mais. Poucas, aqui a pupunha, poucas sentem um efeito negativo. Pode passar. Então, por que isso? Porque as minhocas, como a gente viu, elas estimulam a liberação de nutrientes. Porque elas aeronçolam e ajudam a reter água. Estimulam os micro-organismos e ajudam a controlar as plagas, em particular fungos e nematóides. E produzem hormônios de crescimento. Na verdade, são moléculas que têm efeito de hormônio. A gente não sabe ainda se realmente são hormônios. Mas, provavelmente, são moléculas únicas que têm efeito hormonal sobre as plantas. Pode passar? Ok. Bom, agora, até a mitosfera, tudo bem? Sobre as minhocas? Oi? Aceito, sim. Agora, os cupins. Então, os cupins são outros seres extremamente importantes para o funcionamento do solo. Quem conhece bem o cerrado sabe disso. Então, nos ambientes savânicos, as minhocas são menos importantes porque é mais seco do meu publicador. depois. Senão, eu não vou terminar. Ok. Então, a chamada termitosfera é a zona de influência dos cupins. Os cupins são seres que têm vários simbioses com bactérias, com fungos, bactérias fixadoras de nitrogênio, bactérias metanogênicas e a organização social dos cupins fazem uma enorme capacidade de modificação do ambiente e isso se nota na vegetação, como a gente vai ver, pode passar. então, aqui é a classificação ecológica dos cupins, comida, então, capim, serapilheira, madeira seca, solo, madeira, solo e fungos. E aqui, o tipo de ninho, então, aqui, são todos os tipos ecológicos de cupim ou equivalentes à classificação que existe para as para as minhocas, pode passar. Bom, então, como na trilosfera, o cupim, ele vai estimular a liberação de nutrientes, o cupim, ele consome um material geralmente extremamente pobre de nitrogênio, que se chama madeira, que é basicamente carbono, e então, através da associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, metanogênicas, etc., ele consegue reduzir a razão carbono-nitrogênio e conseguir liberar nutrientes. Então, aqui, na escala do cortar, a digestão do cupim, dentro do cupim zero, de maneira geral, a gente nota uma ativação da mineralização da matéria orgânica, e, na escala de anos, décadas, os cupim zeros, são estruturas muito estáveis, elas vão conservar matéria orgânica humificada e prover uma porosidade muito diferente no solo, através das galerias, das câmaras, porosidade que permite infiltração, aeração, etc. Pode passar. alguns cupim zeros, aqui temos um pesquisador, então dá para ter uma ideia do impacto de uma colonização sobre o solo, então, aqui é a parte visível do iceberg, então, embaixo tem mais volume ainda de galerias, de câmaras, etc. então tem cupim de vários tipos, pequenos, grandes, em forma de cogumelo, nas árvores, etc. Pode passar. Bom, aqui um resumo do que aconteceu com o cupim zero, então é muita coisa, mas para resumir, em torno do cupim zero tem liberação de nutrientes, tem maior porosidade, então as plantas vão se aproveitar, as microrisas, então é uma zona aqui, embaixo, em torno do cupim zero, que é altamente colonizada pelas raízes, tem fluxos gasosos, os cupins, tem artigos que a gente acha que culpam os cupins pelo aquecimento global, porque eles produzem metano, é verdade, eles produzem metano, mas eles têm vários outros benefícios para nós. Bom, basicamente é isso, então os efeitos físicos, químicos e biológicos do cupim zero, pode passar, e o efeito sobre o crescimento vegetal, então aqui temos por faixa, então 0,15 centímetros até mais de 3 metros aqui a biomassa vegetal, ou seja, as plantas gostam de crescer do lado do cupim zero. Pode passar. Ok, agora as formigas, então temos menos informação sobre o efeito das formigas sobre o solo, o que não significa que elas têm menos efeito, como a gente vai ver nas fotos a seguir, pode passar, os agregados produzidos pelas formigas são muito diferentes dos agregados produzidos pelas minhocas, por exemplo, ou os cupins, eles são menores, a priori menos estáveis, mas as formigas são seres sociais, a maioria e tem um efeito drástico sobre o solo. Então aqui temos um formigueiro de uma espécie cortadera, se não me engano, que está sendo escavado. Então aqui foi jogado cimento líquido dentro do formigueiro e estão escavando para mostrar a estrutura tridimensional do formigueiro. Então não dá para dizer que as formigas não têm impacto significativo sobre o solo. Pode passar. Outro exemplo aqui, que é um acidente de biodiversidade, como aconteceu, eu falei, cometei rapidamente com os colegas que eu introduzo, a minhoca, quando o ser humano vem aqui plantar arroz mecanizado com adubação tímica, hiperticidade, etc. Então o que o ser humano fez é eliminar os concorrentes dessa espécie de formiga, componotus monctulatus. E então ela invadiu, ela estava, então ela não invadiu, mas ela proliferou e construiu uma metrópole de formigas e inviabilizou totalmente aqui a agricultura. Então isso é o que a gente chama de acidente de biodiversidade e custaria muito caro para recuperar um solo desse. Então, por enquanto, está abandonado. Pode passar. Pode Bom, então, quais são as implicações para a microbiologia do solo? Então, isso são fatos muito importantes que ainda não foram devidamente incorporados na comunidade científica, porque quem trabalha com a microbiologia do solo, tem alguém aqui que trabalha com a microbiologia do solo? Não? Bom, mas os microbiologos do solo, eles vão amostrar o solo. Não chegou, então, perdeu. Então, amostrar o solo, normalmente, como se fosse uma análise fisico-química, geralmente, nos primeiros centímetros, homogeneizar e vai medir as bactérias das mais diversas formas. Só que, como vocês viram, o solo não é homogêneo. Então, sempre tem uma raiz que passa, sempre passa uma minhoca, sempre tem um cupinzeiro perto, sempre tem um formigueiro perto. E esses organismos têm um efeito drástico sobre os micro-organismos. Cada um seleciona os micro-organismos que lhe agradam, que, evolutivamente, se desenvolveram com ele para maximizar a eficiência do uso da matéria orgânica. Então, todos esses organismos, todos esses domínios funcionais têm comunidades micro-organismas muito especificas. E quando você vai mostrar o solo dessa forma e mistura tudo, você perde essa informação. Então, a informação que você tem, uma informação relevante, mas que é geral. No sentido, o solo aqui, de maneira geral, tem essa comunidade. Mas quem faz o que, aonde, a gente não sabe. de uma certa forma, esses conceitos da ecologia do solo invalidam esse conceito de inglês que é chamado bulk soil, que seria o solo bruto sem influência de raiz, sem influência de minhoca, sem influência... Então, o desafio é encontrar um solo desse. Por isso que a microbiologia do solo tem que se atualizar, digamos, e trabalhar em cima desses domínios funcionais para entender realmente o que acontece em cada um deles, quais são as implicações para o solo todo e para o ecossistema todo. Então, para isso, tem uma técnica que foi desenvolvida em 99, pode passar, que é a micromorfologia. É simples, você pega um volume conhecido de solo, você faz um cafezinho, um chazinho, porque vai demorar, e você separa os agregados manualmente que você organiza numa folha quadriculada. Então, é uma metodologia bem básica, na verdade, essa é uma versão simplificada. A primeira é extremamente demorosa. Então, se separar os agregados que você julga, tem uma parte subjetiva, mas isso dá para corrigir com o treinamento, os agregados formados pelas raízes, os agregados formados pelos organismos do solo, você tem que aprender a reconhecer, e os agregados que, a priori, foram formados por questões simplesmente fisico-químicas. Então, separar, separar as raízes, as folhas, o carvão, as pedras, etc., e você quantificar tudo isso. Então, depois, em cima, se você faz isso com, passando o acol na mão antes, você pode usar esses diferentes agregados para trabalhar a microbiologia do solo. Eu fiz uma vez, dei um trabalho danado, e ainda não publiquei. Faz mais de dez anos. Essas coisas acontecem, pulando de um projeto para o outro, algumas coisas ficam para trás. Mas a minha desculpa é que eu não sou microbiólogo do solo, então, pode passar. Bom, aqui, um exemplo de uso dessa técnica, não com microbiologia, mais relacionado com a macroforma. Então, temos aqui a microbiologia feita em solo de terra preta de índio e solo controle. Então, T e terra preta são quatro lugares. T e terra preta e C são os controles, ou seja, a terra não preta do lado da terra preta. E temos aqui os agregados físico-químicos, os agregados biogênicos, o carvão, as raízes, as pedras, a matéria orgânica pura, que a gente encontra, os outros invertebrados, as minhocas, aqui, a gente está em terra preta, então, são os pedaços de cerâmica, e aqui o solo que não foi classificado em nenhuma dessas categorias aqui. Então, nesse caso, a micromorfologia conseguiu separar bem os solos de terra preta dos solos controles. E tem uma associação muito forte entre as minhocas e os agregados biogênicos. Então, quando você trabalha em solo tropical, não tem muita surpresa, a maior parte dos agregados biogênicos vem das minhocas. É um exemplo simples de aplicação, e, bom, agora com as técnicas moleculares, não precisa de tanto solo assim, então, daria para fazer facilmente genética molecular, biologia molecular, sobre essas bactérias dentro desses diferentes agregados. bactérias. está aberto para quem tem interesse, pode passar. Ok, então, para tentar resumir tudo isso, aqui temos uma engrenagem que simboliza o funcionamento dos ecossistemas com as diferentes escalas que a gente passou rapidamente. As bactérias e fungos com os agregados associados, a micro e mesofarna, os engenheiros do ecossistema e suas estruturas, as comunidades de engenheiros e os ecossistemas e os tipos de solo. Então, essa representação, a ideia principal é que todas as rodas são necessárias para a engrenagem funcionar, para o ecossistema funcionar. Se você usar um arrado, por exemplo, plantar um único cultivo, como a soja, e você jogar um monte de produto químico, provavelmente você vai destruir essa rodinha aqui. Essa aqui é bastante resistente, as bactérias vão sobreviver a tudo, mas essas aqui não. Então, é uma forma assim, é melhor que a gente encontrou até agora para resumir tudo isso. Então, a engrenagem faz que no final das contas temos, pode passar, os serviços ecológicos. aqui é uma outra visão da engrenagem, então, aqui, enfoque nos engenheiros, que ativam seletivamente as bactérias, isso vai liberar energia, vai liberar nutrientes também, que é a digestão, aqui, aqui os nutrientes. Ok, então, liberar energia, essa energia é utilizada, entre outras coisas, para construir uma estrutura física no solo e na escala da paisagem você vai ter os serviços ecológicos. Aqui, os principais, infiltração, estocagem de água, ciclo dos nutrientes, regulação do clima, ou seja, se refere ao ciclo do carbono, do qual a gente falou bastante. Pode passar. As implicações para a agricultura, então, imagino que muita gente, não sei se muita gente, muita gente trabalha com a agricultura aqui, diretamente, indiretamente, pouca gente, Bom, mas ela que nos alimenta, né? Bom, então, o solo é um sistema dinâmico muito complexo. Os agronomos, como eu comentei, geralmente, não sabem disso. Os modelos propostos apontam para uma agricultura que nutre o solo e não a planta. E a agronomia convencional, ela enfatiza na nutrição da planta e não do solo. Se você deixa de nutrir o solo, ele vai morrer. Bom, a partir da vida dele vai morrer, isso tem consequências catastróficas para o solo. Então, a gente precisa de diversidade para ter uma agricultura guiavel, sustentável. Sustentável significa que não danifica o solo além da sua capacidade de regeneração. E hoje em dia, a agricultura ela destrói o solo numa velocidade extremamente elevada. Então, como eu falei anteriormente, todas as civilizações fizeram isso, só que a nossa é muito mais tecnificada. Então, ela faz isso muito mais rápido. Pode passar? Bom, então, a priori, uma agricultura sustentável, ela produz mais solo do que gasta. A erosão é normal, é um processo natural. Só que, você consegue, através de manejo, limitar essa erosão para chegar ao equilíbrio, ou até produzir solo. então, em sistemas agroflorestais, biodiversos, já tem dados que mostram que você consegue produzir mais solo do que a gente gasta. Terra preta do índio, é um dos exemplos de solos que tem uma taxa de renovação muito alta. E sistemas agriculares do tipo que são igual aqui, na verdade, em português, a gente fala de roça sem fogo. são sistemas que já foram testados há muito tempo e outros que estão sendo estudados bastante. Pode passar? Ok, terra preta do índio, então, no trópico não tem acumulação de matéria orgânica por causa do clima e da falta de capacidade de trocar de cations, de argila. Isso é normal, é natural. Aí, terra preta do índio, por várias razões que a gente ainda não elucidou, tem uma acumulação brava de matéria orgânica, uma fertilidade que não tem nada a ver com o solo natural. Pode passar? Aqui, um quissungual em Alcântara, então, com agricultores a gente está testando, a roça sem fogo, sei lá, ou a matéria orgânica da capoeira fica toda aqui e a gente se adaptar porque, obviamente, muda muito a dinâmica toda em comparação com a roça no toco. Pode passar? E, para concluir, um pouco de propaganda para a agroecologia. Então, o conhecimento ecológico é essencial para a agricultura e a agronomia. Bom, isso, infelizmente, demora para entrar nas cabeças. O estudo do solo precisa ser repensado em função desses domínios funcionais, como eu falei, e os invertebrados e suas estruturas são potenciais indicadores da qualidade do solo. A gente pode discutir isso bastante com o Grecio aqui. É muito discutido e é muito complicado, mas é interessante estudar, pelo menos para quem gosta. Pode passar? Pronto. Terminei. muito obrigado. Desculpa, eu corri um pouco, eu tentei tirar diapositivas, mas tem momentos em que a gente não consegui fazer a escolha certa. Fica uma ou outra a mais. Pronto. Eu queria agradecer sobretudo a presença do professor Guilherme e por esse conhecimento enorme que ele tem nessa linha dele e toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de alguma coisa com o Guilherme, a minha cabeça fica fervilhando de ideias. Guilherme, com relação àquele slide que você mostrou com as formigas, isso é muito comum aqui, derrubou a floresta, jogou pasto e depois aparece copim. Eu não copo copim porque ele é natural, mas aquele desequilíbrio, aquele ambiente desequilibrado, você tem alguma coisa sobre elementos do solo, química do solo que estão relacionados com isso ou nada? Obrigado pela oportunidade e o meu conhecimento não é tão grande assim, mas o tema que é gigante, então quando a gente entrar nele a gente tem que tocar um pouco de de tudo. Então, sobre o copim em particular, quando você tira uma floresta para colocar um pastor, você artificializar o ambiente ele se parece mais, ele fica mais seco, ele se parece mais com uma e o copim ele é muito adaptado a esse ambiente, resiste mais a seca, ele não todos os copim são algumas espécies de copim que vão se desenvolver bem no pasto e ele consegue viver num solo mais compacto e ele aproveitar a matéria orgânica seja da madeira que sobrar seja do capim que crescer. Então, ele pode ser uma plaga, mas eu não vejo o copim como um problema no pasto, a questão é a questão do manejo do pasto, então dá para manejar o pasto de maneira que ele seja muito mais amigável com o ambiente, muito mais sustentável do que está sendo feito na maioria dos pastos, em particular na Amazônia. Então, eu diria que é isso, é questão de manejo e para ter um manejo correto, nem sempre, mas muitas vezes a pesquisa ajuda a entender como funciona e depois você pode testar e recomendar práticas novas, mas no caso do pasto já existem muitas técnicas através da rotação de pasto, pasto com arvore, enfim, tem várias técnicas já bem consolidadas, falta implementar, falta escalar, falta incentivo, falta política pública, isso sim falta. Professor, tem uma pergunta aqui, o senhor acredita que formigas com os copins e agregados no solo influenciam as assembleias de fungos e bactérias endofíticas presentes nas raízes das plantas? Provavelmente. Então, isso, vocês lembram, eu mostrei um gráfico onde tinha um monte de coisas e um monte de números e, então, esse gráfico que representava as interações entre o solo e a planta. Então, bom, a gente começa a perguntar, a gente chega no nível de complexidade tão grande que a gente ainda não tem respostas muito claras. Mas, esses macro-organismos, como eu falei, eles são os principais determinantes da ecologia microbiana. os micro-organismos são os mais poderosos, digamos, no sentido que eles podem digerir tudo, se adaptam a todos os ambientes, mas os micro-organismos vão definir que tipo de bactéria tem em qual lugar, basicamente. então é muito provável que cupim, minhoca, etc., tenha influência sobre esses organismos que vivem dentro da raiz. Mas, eu, no momento, não tenho informação específica sobre isso. Tem uma outra pergunta aqui, professor, de Rondônia. Por que existe uma relação negativa da popunha com a drilosfera? Não sei. Pergunta para a popunha. Água. Então, não sei. Bom, como dizia, é como a pergunta anterior, ou seja, se tem uma planta, se tem minhocas, qual é a relação da planta com as minhocas? O experimento, ele simplesmente colocou uma popunha num pote de plástico com terra e uns com terra, outros terra mais minhocas. E aí, mediu o quanto a popunha cresceu. E ela cresceu menos quando tinha minhocas. Uma espécie de minhocas. Então, isso provavelmente não vai acontecer no solo, no campo, onde você planta a popunha. mas a gente precisa de mais experimentos desse tipo para entender o que aconteceu com a popunha, se isso acontecer no campo eventualmente. E pronto. Então, mais uma vez, não sei dizer. Não temos resposta ainda sobre isso especificamente. Professor, bom dia. O senhor falou sobre croupólitos. Eu lembro que o senhor falou das espécies aqui do Maranhense. Elas, croupólitos, podem ser compactantes e descompactantes. A do aqui, as espécies maranhenses, elas têm, o senhor tem conhecimento de, se essas espécies maranhenses têm croupólitos compactantes ou descompactantes? Então, a gente não tem possibilidade ainda de associar um tipo de croupólito com as espécies que a gente está descrevendo ainda. É um trabalho bastante arduo para ter certeza que aquele croupólito é daquela espécie. Então, para isso, para ter certeza, na verdade, a gente tem que cultivar, tem que criar essa espécie em laboratório para ter certeza absoluta. A maioria das espécies a gente não conseguiu criar. As espécies que a gente consegue com bastante confiança são as espécies maiores, esses minhocosu. Inclusive, quando a gente caça minhocosu, a gente vai atrás desses copólitos grandes, onde tem um copólito fresco, a gente cavale, a gente encontrar a minhocosu porque ela vive numa, como eu mostrei, numa galeria vertical só. Então, se você é rápido o suficiente, você consegue pegar essa minhocosu. Daí, esse copólito você pode coletar, se tem uma absoluta, você não tem, mas tem uma boa confiança que é dessa minhocosu. Então, não estudamos os copólitos em detalhe, mas a priori, essas espécies que a gente encontrou, a priori, todas produzem copólitos grandes e do tipo que é chamado de compactor ou compactante. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a terra preta de índio? Características fisicoquímicas, organismos, interações, existem diferenças entre as terras pretas de índio na Amazônia, por exemplo, as do Xingu são diferentes de outras regiões da Amazônia, por quê? Então, eu não sou especialista de terra preta, eu trabalho em associação com um grupo que estuda essas terra pretas, então eu convidou essa pessoa a ler um artigo de Cunha e colaborador de 2016 publicado na acho que Soil Science, então tem alguns elementos de resposta. Então, o que eu sei das terras pretas é que os indígenas misturando lixo, digamos, lixo parcialmente parcialmente queimados com a terra, chegaram a produzir um tipo de solo novo, que são chamados de outros solos, que tem a peculiaridade de ter muito carvão e de ter uma dinâmica, uma fatidagem totalmente diferente do solo do qual ele origina. a principal propriedade desses solos é o carvão e esse carvão a priori ele substitui a argila que não tem, ou que tem pouco nesses solos e ele tem a capacidade de interagir com a maté orgânica. Então, ele cria coloides carvoumicos que substituem os coloides argiloumicos que a gente encontra nos solos mais jovens, digamos. Então, a priori, isso é a principal peculiaridade das terras pretas e o que explica a sua grande idade. Então, através dessa capacidade de trocar de catiões que o carvão proporciona, daí você vai ter retenção de catiões. Então, uma fertilidade muito maior. Os organismos do solo são muito diferentes nas terras pretas. O solo é mais fértil, tem mais recursos. Agora, definir exatamente a diferença entre as comunidades na terra preta e fora da terra preta, não sou capaz de dizer. Eu sei que as minhocas têm um papel importante. A gente viu no gráfico aí que as minhocas produzem muito co-prodito nessas terras pretas. Tem experimentos que mostraram que a passagem desse solo através do tubo digestivo da minhoca é provavelmente uma das chaves para explicar a formação desses coloides carvão únicos. Isso é uma hipótese ainda, não foi comprovado. Ou seja, ainda não se sabe exatamente como o carvão reagir com a matéria orgânica e como levar à estabilização da matéria orgânica, que é um tipo de milagre, digamos, debaixo de um solo, de um clima tropical, estabilizar a matéria orgânica é uma coisa que é extremamente improvável. Então, tem hipóteses, ainda não temos confirmação disso. Então, sobre a diversidade de terras pretas, a terra preta ela vai variar de acordo com o solo de origem, primeiro. Depois, com o manejo que os indígenas fizeram. Tem terra preta que não tem resíduo de cerâmica. E outros tem, a gente não sabe porquê. Então, são bastante diferentes as terras pretas através da Amazônia, sim. Continuando essa pergunta, você tem informações sobre fitólitos de terra preta de índio? Fitólitos, nem sei exatamente o que é, são fitólitos, se não me engano, são estruturas da célula vegetal que se conservam no tempo que são usados para que eu não lembro. ah, forças vegetais. E qual é a pergunta? Não, não tenho nenhuma informação sobre isso. Não, professor, eu sou o Vitor. considerando a biologia, a ecologia principalmente dos organismos que a gente viu aqui na sua apresentação, a gente, qual é a resultante, vamos pensar na questão de fixação de carbono do CO2, quando sobre efeitos de variáveis climáticas, aí a gente pensa em microescala e macroescala. A gente consegue ver isso em dorséis de árvores, de florestas, essa resultante? E se sim, podemos fazer essa associação de, desde essa relação de macroorganismos que o senhor produziu, mostrou aqui, passando para essas questões de variáveis climáticas e as plantas demonstram ou resultam isso, assim, vamos dizer, em pigmentação e textura, é possível ver isso? Você quer saber se a gente conhecer os efeitos dessa matéria orgânica transformada sobre as plantas? É isso que você quer se perguntar? Não sei se eu entendi direito. Essa, na relação dos organismos no solo, vamos pensar assim, em questão de fixação de CO2, a gente consegue enxergar isso pelos dossiers das florestas? se a gente consegue observar de cima por satélite, por exemplo... Se a gente consegue de imagens de satélite, analisando... Eu não tenho conhecimento sobre isso, não. De monitorar a fixação do carbono num solo através de satélite? Já tem? Não, então... Não, tem esses dados, sim, tem um satélite da NASA que já traz esse monitoramento, esses dados são gratuitos, é só entrar lá no sistema da NASA e baixar, só que eles não... A gente tem dois problemas, o problema da predição e o problema da estimação desses dados, então, a gente tem que ter sempre uma medida em campo para poder aferir esses dados, mas já existe isso, sim. Vou aproveitar que o microfone está comigo e já vou continuar aqui. Professor Guilherme, parabéns pela palestra, gostaria de saber se ações como desmatamento e queimadas em boa parte da Amazônia podem levar à extinção dessas espécies de micro-organismos, minhocas, formigas e cupins. Tem algum estudo que você já viu o efeito dessas ações antrópicas? Essa é a pergunta que está aqui, professor, mas eu gostaria também que o senhor contasse sobre as minhocas que vocês têm descrito ultimamente, que eu acho que é muito importante essas novas espécies. Sim, então, com certeza, o desmatamento tem impacto sobre essa biodiversidade do solo, tem vários artigos sobre a questão, bom, ao mesmo tempo, tem um vazio enorme de informação. Então, geralmente, quando tem desmatamento, não avisar, olha, a gente vai desmatar, vamos fazer o inventário da biodiversidade. Não. Então, se chegar, está desmatado, o que tinha antes, você não sabe. Então, você vai na floresta que sobra do lado e você supõe que o que você encontra nas florestas conservadas é parecido com o que tinha nas áreas desmatadas. Mas, falando de solo, a diversidade é tão grande e muda tão rapidamente na escala espacial que, muito provavelmente, a gente não conhece a maioria das espécies que estão desaparecendo. E é por isso que a gente aqui na UEMAR, a gente montou uma coleção de vertebrados do solo com esse intuito de catalogar e de descrever quando possível os organismos do solo com enfoque nas minhocas, nas formigas, nos cupins, para poder fazer estimativas mais claras, mais precisas de quanto a diversidade a gente perde, primeiro, e segundo, quais são as funções ecológicas que a gente perde. Então, através dos tranços funcionais e da autoecologia dessas espécies, a gente pode inferir os impactos, os efeitos que eles têm sobre o solo e as funções ecológicas que dependem dessas espécies. Então, esse é um dos principais objetivos do nosso trabalho. A gente está tentando uma parceria com um grupo de franceses que trabalham na Guiana e ao redor do mundo. A gente trabalha com o pessoal do Paraná, o Jorge Brown, que é o principal especialista de minhocas do Brasil, no momento. E a gente está, no momento, juntando os dados que não são muitos, como eu falei, tem um grande vazio de dados, mas a gente acredita que juntando os nossos dados todos, a gente conseguir construir daqui a alguns anos um modelo que nos dê pelo menos uma ideia da quantidade de espécies que a gente tem, primeiro, na Amazônia, e segundo, da quantidade de espécies que a gente perde. E, depois, eventualmente, quais são as funções que a gente perde, quais são as espécies que a gente tem que preservar com maior prioridade? Respondeu a pergunta? Professor, bom dia, parabéns pela apresentação. Na verdade, já conheço um pouco do seu trabalho, a gente trabalhou lá na UEMA, na disciplina da biologia, e você falou na sua apresentação um dado que eu achei muito interessante, sobre a classificação dessas minhocas da Amazônia, que é um trabalho novo que não se tem ainda um conhecimento dessa diversidade. E aí, você falou que leva em consideração algumas características ecológicas para a identificação, mas vocês utilizam chaves de identificação? Existe, paralelo a essa classificação de conhecimento da diversidade, não só o critério morfológico, mas também dados de biologia molecular para identificar se já existem trabalhos ou se vocês estão fazendo dessa forma, se tem espécie que nunca ocorreu nos trabalhos. Só mesmo uma curiosidade, porque eu achei muito interessante, porque geralmente a gente faz ou pelo critério morfológico, chave taxonômica, ou através do critério molecular, na identificação. E aí, você também colocou características ecológicas funcionais de cada indivíduo. Então, não tinha conhecimento. Sim, então, a gente faz um pouco de tudo. Somos multifuncionais. Então, para identificar as minhocas, tem chaves ou não tem chaves? Muitas vezes, não tem, porque não está organizado, porque está em alemão, porque, enfim, vários problemas. Tem tantos taxonomos de minhocas no mundo que eu conheço todos eles, pessoalmente. Então, são muito poucos. Então, é uma dificuldade muito grande. Os critérios de identificação e de descrição das minhocas são critérios morfológicos, basicamente. Principalmente, morfológia interna. Orgões internos, orgões sexuais, cerdas, microscópicas. Dá um trabalho danado para identificar uma minhocas, tem que aprender a dissecar. E para descrever, enfim, é um trabalho assim, mais arduo ainda. Então, eu tive a oportunidade, a grande oportunidade de receber, ele está aqui ainda, um estudante da Venezuela que está fazendo o doutorado comigo, o Luiz. O Luiz tinha uma base de taxonomia de minhocas. A gente trouxe um especialista, o Samuel James, que é dos Estados Unidos, mas que é atualmente o maior conhecedor das minhocas da América do Sul. E a gente fez um curso de taxonomia, o que permitiu ao Luiz ter uma autonomia para a descrição de espécies. Agora, a gente está formando um estudante à graduação. Então, a ideia é consolidar essa expertise de descrição de minhocas. Então, os critérios morfológicos que a gente usa para a descrição taxonomica não são necessariamente os mesmos, alguns sim, felizmente, mas outros não são utilizados para a taxonomia. Então, a gente vai aproveitar esse trabalho de descrição taxonomica e a gente vai acrescentar algumas variáveis, alguns traços funcionais e assim a gente tem a caracterização funcional também dos organismos. E agora, o André que está aqui entrou no doutorado agora, no BioNarty, e o André vai começar a trabalhar a biologia molecular e uma philogénea básica de todas as minhocas que temos na coleção. É a meta. É a meta. Todas as minhocas da coleção. e aí, juntando com os dados dos colegas, daí a gente espera ter uma visão mais clara da diversidade. Então, como a gente precisa de adultos para identificar, porque os critérios de classificação são principalmente os órgãos sexuais, a maioria das minhocas que a gente coleta são juvenis. Então, a gente não conseguiu essa identificação. através da biologia molecular a gente vai conseguir identificar, pelo menos dar um código de barra, que se chama, de DNA, para cada um desses organismos, dessas morfões especiais. Então, através desse trabalho a gente dá um passo bem grande para frente e a gente avançar em paralelo essa questão funcional das minhocas. e para quem tem interesse, quem gosta de descobertas, vem para as minhocas, porque é só fazer um buraco aqui. Eu encontrei uma espécie nova no meu quintal duas semanas atrás. Encontramos, a priori, cinco espécies novas na fazenda da escola da UEMA e espécies novas mesmo no sentido que tem características morfológicas muito bizarras, ou seja, que são bizarras no sentido que nunca foram descritas para a família, por exemplo. a gente está a priori em uma área de diversidade muito grande de organismos do solo, estou falando só de minhocas porque é o grupo que a gente mais trabalha. Então, quem gosta de descrever espécies, temos uma quantidade bem grande de espécies para descrever ainda, acho que a gente tem três artigos encaminhados, um publicado e isso vai dar talvez umas 12 ou 15 espécies novas e tem mais um tanto aí para questões nas gavetas. Falta tempo, há tanta coisa para fazer, muitas vão, vai demorar para identificar. Está descrevendo, na verdade. professor Guilherme, parabéns pela palestra. Conheceis algum trabalho a despeito da fauna edáfica e epigeica sobre a mobilização, degradação, biogeoquímica de compostos poluentes metálicos, organometálicos no solo? Então, os poluentes, eu não trabalho com poluentes, tem colegas que trabalham sobre a relação entre as minhocas e os poluentes. Na graduação, eu trabalhei sobre a relação entre a microbiologia do solo e a poluição pelos metais pesados, mas depois eu fui para outra área. Então, eu não tenho muito conhecimento sobre a questão. As minhocas são sensíveis aos poluentes, inclusive, eu acho que na Europa agora tem espécies usadas para caracterizar a poluição do solo, aí não saberia dizer que tipo de poluentes, acho que são pesticidas. Isso é um protocolo oficial que está inclusive incluído numa lei. Então, sim, as minhocas são sensíveis, elas são utilizadas para verificar a presença de poluentes no solo, mas eu não saberia dar mais informação do que isso. Bom dia, professor, parabéns pelo seu trabalho. Fugindo um pouco da parte de solo, da fertilidade, eu tenho uma curiosidade em relação à bioprospecção desses organismos voltados para produtos utilizados por seres humanos, tipo na alimentação, biocosméticos, produtos. Eu vi que as minhocas são dos organismos dos animais que possuem maior taxa de proteínas, 70, quase 80% dela é proteína, né? Então, se pensando em ração, em produtos de academias, seria uma farinha altamente proteica, né? Existe algum trabalho relacionado que você conheça de uso da minhoca na alimentação humana ou de produtos, rações, assim? Com certeza, existe há muito tempo, os indígenas em várias partes da Amazônia, em outros lugares, imagino também, mas não conheço, mas na Amazônia venezuelana em particular, é comida, assim, tradicional, de minhoca grande, é fácil de coletar, na época da chuva, depois você seca, defuma e se conserva muito bem, é uma comida que você pode levar na caça, você vai vários dias na floresta e você pode se alimentar com minhoca, é uma fonte de proteína excelente, tem ração humana, eu não sei, mas tem ração para cães, cães de, aqueles cães de treinamento, assim, aqueles cães pré-produzidos, tem uma empresa do sul, não sei se é São Paulo ou se é Paraná, que chama Minho Box, ela produz farinha de minhoca, para cães, produz minhoca, vende minhoca para aves, então tem um potencial muito grande para se alimentar de minhoca, e de outros cães do solo, eu, algum tempo atrás, eu vi uma reportagem de um estudo brasileiro que faz farinha de barata, parece que dá um pão, assim, muito bom, então, essa questão, bom, é um elemento muito importante que você traz aqui, porque a gente ouve muito falar, falta alimento para os seres humanos, por isso temos que desmatar, temos que usar veneno, temos que, etc., não, não falta alimento, o problema nunca foi esse, bom, algumas épocas foi, sim, mas hoje não é a questão de disponibilidade de alimentos, fora os alimentos que a gente desperdiça, por mau uso, por uma logística, assim, muito ruim, a gente tem hábitos alimentares que são catastróficos, o fato de comer carne todos os dias é uma coisa que faz mal para a saúde, primeiro, e segundo, 70% das terras disponíveis para a agricultura estão em pasto, então, qual é o problema? É só comer menos carne, daí você vai produzir outras coisas, e você vai poder alimentar todo mundo, os indianos comem, não comem carne, ainda bem, são mais um bilhão de indianos que são vegetarianos, se eles começam a comer carne, a gente está perdido, os chineses estão começando a comer carne e bovinas, eles não comiam, isso é catastrófico, é uma pressão enorme, e, enfim, é estúpido, ou seja, a gente quer o quê? A gente quer fazer o que a gente quer, não pensar no futuro e ser inconsequente, ou a gente quer ser humano e usar a nossa razão para planejar as coisas, então, num momento a gente está totalmente inconsequente, é eu quero, eu quero, eu quero, é só isso, então, a gente não vive numa sociedade de adultos, a gente vive numa sociedade de crianças, só tem criança essa sociedade, tudo eu, 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 meu, meu, e acabou, é só isso, então, essa questão da alimentação é extremamente importante, qual é o problema de comer a minhoca? Não tem problema nenhum, a questão é, é uma questão cultural, qual é o problema de comer a barata? Eu não vou comer ela assim, mas, se ela for bem cozida, eu como barata, eu como minhoca, eu como praticamente qualquer coisa, isso não é... Justamente, esse ponto que você falou, cultural, né, quando a gente sorriu sobre comer a minhoca, comer a barata, eu fiquei refletindo sobre a questão do sushi no Brasil, né, até que ponto, uma alimentação que vem lá do Oriente invadiu o nosso país, porque a gente não pode comer minhoca, né? O pessoal não escuta lá. A última pergunta aqui, então, de professora Daniele, ela quer saber mais informações sobre micorrisas em terra preta de índio ou de florestas amazônicas. Bom, outro tema extremamente vasto, as micorrisas, bom, eu não sou especialista de micorrisas, temos um grupinho que trabalha sobre as micorrisas, lá na UEMA, com a professora Camila, bom, sobre as micorrisas, as micorrisas são extremamente importantes, na verdade, essenciais para o funcionamento dos ecossistemas, para a nutrição das plantas, e em terra preta de índio, eu não tenho informação sobre micorrisas, realmente, eu não posso adiantar mais do que isso. mas é só um pequeno comentário, eu queria parabenizar o professor, muito boa palestra, eu aprendi muito, ele tem um carinho especial por minhoca, mas ele mostrou aí no final a melhor formiga, parece que é o grupo de preferência dele, vendo os conhecimentos que nós temos atualmente de formiga, vem lá do grupo de vocês, eu estava vendo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da terra preta do índio, eu fico pensando aqui, a gente disse que, pelo que a gente sabe, o índio brasileiro da Amazônia, ele não era sedentário, parece que é meio nômade, talvez semi-sedentário permanecesse em pouco tempo na terra, aí como é que essa terra preta poderia ser produzida por ele, se ele não era sedentário, e dá a impressão que a terra preta se formou de outra forma, talvez por incêndios naturais, porque pela dimensão da terra preta, do solo, isso precisaria que a população indígena permanecesse no mesmo lugar durante séculos, talvez milênios, para produzir aqui. por outro lado, quando se encontra cerâmica na terra preta, pode ser porque o índio que era ceramista, ele talvez fosse agricultor também, então ele ia para aquela área que tinha a terra preta porque ela era fértil, não porque ele pode até ter contribuído, mas talvez ele não tenha, ele que tenha formado aquela terra preta, ele foi para lá porque ali era fértil e agrotou e ele era ceramista e o ceramista não está em todo lugar na Amazônia, só em alguns locais, por isso que não se encontra cerâmica em todo lugar que tem terra preta. Então, essas coisas todas servem para a gente refletir como que era a história, como foi a história do homem na Amazônia, porque o que nós sabemos aqui é que no Zang se o Ipengas era sedentário, formaram grandes civilizações e aqui não existe vestígio nenhum de edificações que foram construídas pelo índio e que demonstram que ele permaneceu muito tempo no lugar. Eu acho que essa distribuição da terra preta pode ter outras origens, mas ela determinou a distribuição dos índios que praticavam a agricultura. também dizem que eles faziam queimada, o índio antigo, o paleoíndio, ele fazia queimada controlada, porque ele era assado. Essa queimada controlada tem que ter uma temperatura específica para poder gerar o que a gente chama hoje de aproveitando o conhecimento da terra preta e gerando o biochar. então se passar de um determinado valor de temperatura a gente não consegue gerar a terra preta com as características ideais que a gente precisa e não ter o biochar que entre aspas seria uma espécie de carvão ativado com as características ideais. Então o índio eu acho que Guilhau usou durante a palestra dele a expressão ele queimava os restos e nesse momento de fazer aquele monte para queimar os restos ele conseguia controlar essa temperatura de alguma maneira. Então parando para pensar o índio era muito inteligente para perceber isso e ver que a formação desse biochar dessa terra preta ia gerar uma qualidade em termos de nível de fertilidade de qualidade física do solo para o desenvolvimento da agricultura dele. Então assim a grande questão é queimar mas queimar também em uma temperatura específica que é um conhecimento que para mim é importante pensando nos indígenas. É isso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.